Como funciona o assédio moral nas instituições públicas? Como isso é tratado dentro da Universidade Federal de Ouro Preto? Nós estamos no segundo programa com a professora Sandra Augusta de Mello, que tem graduação em Psicologia pela Federal de Uberlândia, mestrada e doutorada em Psicologia pela PUC Campinas e é professora e psicóloga da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso consciência de hoje. Sandra, mais uma vez obrigado. O tempo é que realmente o assunto é inevitável que ele se estenda e nós discutimos no programa anterior, antes agradecendo, lógico, sempre a sua presença aqui, a respeito da definição do assédio moral, como ele funciona, etc. E aí, só que os exemplos até naturalmente caíram um pouco na atividade privada. Agora, como é que fica a instituição pública nisso? Como é que eu queria começar a nossa conversa a partir daí e novamente, pela enésima vez, agradecer você pela tua presença. A Universidade Federal de Ouro Preto tem uma iniciativa bastante inovadora nesse aspecto, que é a formação de um comitê para mediar e receber os casos de queixas, com queixas de violência e abuso de poder dentro da instituição. Isso foi criado a partir de uma palestra que foi feita, chamou-se uma autoridade no assunto no Brasil para falar disso e, quando abriu para perguntas, o que se observou foi que não haviam perguntas, mas depoimentos. A coisa era séria. Era séria, é séria. E o COMUR existe, que é o Comitê de Mediação e Humanização de Relações de Trabalho. Nós, com muita frequência, recebemos pedidos de nos visitarem para conhecer o que a gente faz. A gente não tem, temos dois anos e meio de existência, não temos ainda o levantamento, mas estamos trabalhando nisso, de relato dessa experiência, para escrever e produzir sobre isso. Mas o COMUR acolhe os casos, discute internamente e daí a gente vai tomar atitudes individuais a respeito disso. Normalmente a gente faz a mediação e os encaminhamentos a respeito disso. E os casos vão ser analisados um a um. Mas a gente já tem algumas conclusões bastante interessantes. Mas antes de você apresentar as conclusões, eu te pergunto. Essa iniciativa da UFOP, existe alguma referência? Ou é inovadora mesmo? Ela é inovadora mesmo. Não há nada em outro lugar. A partir dessa palestra, me convidaram, convidaram o professor Pimentel, do Direito, que é uma pessoa que estuda a área. É uma representante... Até a composição do comitê foi discutida. O apoio da reitoria do professor João Luiz Martins foi fundamental, foi feito por portaria, nomeou-se essa comissão, que não é ligada na estrutura, justamente para poder ter uma imparcialidade. Ela é ligada à ouvidoria da universidade. E ela tem representações bastante importantes, inclusive assento dos dois sindicatos. Para os dois sindicatos. E aí você disse que algumas conclusões já estão chegando. Sim, bate bastante com o que a gente vê na literatura. Quer dizer, a perversidade do assédio dentro da universidade é maior, infelizmente, do que a gente vê lá fora. Olha que loucura. É bastante assustador o que a gente vê dentro da universidade. Tá, Marcelo? Infelizmente, o serviço público é um lugar em que o assédio costuma se prolongar mais. As pessoas ficam mais tempo. E a aplicação das leis trabalhistas aqui dentro, elas não acontecem da mesma forma. Nós somos regidos pelo regime jurídico único, que, na grande parte dele, é feito de proibições e tudo. E os artigos 116 e 117 da 8.112, que fala dos deveres, das proibições para o servidor público, também não conseguem apanhar isso. Não é fácil de você punir as pessoas que assedem moral. Aí o moral vem de bom e de mal mesmo. Então, as pessoas maldosas, porque a definição que eu acho que é pertinente, que a Hirigoyen usa para esse tipo de pessoa, é o perverso narcisista. E nós temos dentro da instituição, é bastante comum, infelizmente, a gente tem uma evolução tecnológica e intelectual, e em alguns grupos e indivíduos, uma involução, uma falta de evolução moral e ética, que a gente percebe com muita tristeza. Só um minutinho, porque você fez uma citação rápida, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, essa diferença do serviço público para a atividade privada. Você disse que no serviço público acaba sendo maior. Mais prolongado, né? Porque o que acontece nas instituições privadas? Isso caminha para a demissão ou caminha para a justiça. E se resolve de uma forma mais drástica. As pessoas se demitem aqui e vão para um outro lugar. Mas a questão da empregabilidade é diferente. Nós temos a estabilidade como um fator aí que altera sobremaneira. E aquele que sofre não vai pedir demissão, quer dizer, em tese, mas sofre, quer dizer, constantemente. Sofre, e nós temos casos, assim, de adoecimentos mesmo. Temos casos de gente, inclusive, que se demite, sim. E é interessante, assim, não caso do Comur, não é desses dois anos e meio, mas a gente tem relatos de casos em que as pessoas são perseguidas até depois de saírem. Isso é um sadismo mesmo, né? É uma coisa a ser estudada com muito cuidado. Quer dizer, esses tipos de indivíduos, eles se sentem protegidos dentro da instituição pública. É porque ele também tem a estabilidade, né? Ele também tem. Tanto aquele que faz, o que sofre, quer dizer, então fica uma coisa sadomasoquista no pior sentido do tema. Sim, mas eu acho que tem duas coisas a serem analisadas aí que são muito importantes. Primeiro, o problema do modelo de gestão, né? Que protege isso. E outro, que reflexos isso tem no nosso objetivo final, que é a educação. É, isso aí é uma história... Lógico que eu não vou deixar de instigar você sem assédio nenhum para a gente perguntar sobre isso. Porque a tua fala realmente é engraçado, isso admito sem constrangimento algum, de que não passava pela minha cabeça. Quer dizer, a gente sempre imagina que no meio privado, né? Na parte das empresas particulares, o assédio seja terrível na medida que há um dono. Ah, então o dono vai lá. E aí, no final, você está chamando a atenção para algo que, de fato, não passava pela cabeça. Quer dizer, tá bom, mas na empresa privada chega uma hora que até por sobrevivência, por espírito, instinto de sobrevivência, aquela pessoa assediada vai e pede demissão. Ela troca. Agora, no serviço público, ainda mais no serviço público como o do Brasil, que dá aquela estabilidade, tão sonhada pelas pessoas, né? De uma certa garantia de tranquilidade no trabalho, acaba que isso é pior, né? Porque... É, não, isso aí está interessante. Gente, vamos dar um intervalo aí, tá? Tem água para rolar debaixo dessa ponte, é só um minutinho. Estamos de volta com o nosso Consciência com a professora Sandra Augusta de Mello. Sandra, no outro bloco a gente estava, eu vi aquela constatação, e admito, né, que nunca passou pela minha cabeça, de que uma empresa pública, uma instituição pública, o assédio poderia, tende, não estou dizendo que vá, mas tende a ser muito pior até do que na particular. Aí eu te pergunto o seguinte, o que essas constatações, essas primeiras constatações que vocês estão identificando na Universidade Federal de Ouro Preto, elas podem ser aplicadas, por favor, eu sei que você não tem pesquisa sobre isso, mas poderiam, pelo menos em tese, ser aplicadas ou com algumas interrogações desconfiadas, né, não sei se é a palavra, para as instituições públicas em geral? Primeiro, eu acho que a gente precisa levar em consideração que a gente está generalizando a palavra assédio. Isso é perigoso. No primeiro programa eu estava falando dessa diferença, né, nós estamos, na verdade, levantando vários, colocando vários tipos de violência no ambiente de trabalho, sob a mesma palavra. E assédio é uma coisa que a gente caracteriza, é mais difícil de caracterizar e dá até processo, né. Essas outras formas de violência vão desde algumas injúrias ou uma injúria até uma coisa que está mal resolvida entre as pessoas. A gente tem casos de atendimento que com uma reunião a gente consegue alterar substancialmente a forma de funcionamento. É bonito, é bonito, porque a partir da queixa a gente reúne, né, e conversa e as pessoas dizem, nossa, mas como é que a gente pode fazer? A gente não tem tempo de reunir? Tem, vocês estão aqui. O problema apareceu, vocês estão aqui conversando com a gente. Então, arrume tempo para reunir, né, arrume tempo para conversar com as pessoas, porque o que a gente identifica é que há muito problema de gestão. As instituições, elas são muito despreparadas do ponto de vista da gestão. Lá na empresa privada, e aí essa diferença é fundamental, a preparação dos gestores é prioridade, sempre foi. Dentro das instituições públicas, não. As pessoas assumem gestão como se todo mundo já nascesse administrador, já nascesse ético e pudesse, né, fazer isso com maestria. Como a gente diz na ciência política, né, baseado lá em Montesquieu, você quer conhecer alguém e dê poder a essa pessoa, né? Dê poder a essa pessoa. Que todo mundo que tem poder tende a abusar dele, né? Mas, enfim, desculpe te contar. É exatamente isso. E, assim, dentro da universidade, o que a gente observa é muito parecido com o que a gente lê sobre as instituições públicas. E até o que a gente ouve sobre as outras universidades. Então, por exemplo, troca de favores administrativos. A pessoa ocupa uma função administrativa de gestão e usa o que ela deveria... A pessoa assume uma posição de gestão para contribuir. Mas a verdade, Marcelo, é que isso não é valorizado. Você pega para ver se um docente ou alguém é pontuado por fazer bem uma gestão. Não. Você só é pontuado, você só é valorizado se você publicar, se você apresentar, se você isso, se você aquilo. Como se a educação fosse só fruto disso. O executivo está no lixo, né? É uma observação importante aí, porque pouca gente sabe que os professores, pelo menos nas universidades públicas, eles assumem, em larga escala, funções administrativas. Isso é uma coisa que, de fato, não aparece. Nem para avaliação, conforme você está dizendo, disse muito bem, nem para as pessoas em geral. As pessoas acham que um professor de uma universidade pública vai dar aula e acabou. Às vezes é até desonarizado. Porque, enquanto ele está fazendo gestão, ele não está pesquisando. Sim, é verdade. E o chique é fazer pesquisa. E, na verdade, as coisas não funcionam só com isso ou só com aquilo. A máquina não anda, se ela não estiver bem azeitada. Uma pessoa não pode pesquisar se não tiver a coisa funcionando direito. Então, isso precisa ser valorizado. A organização por departamentos. Será que isso é o melhor? As pessoas concorrendo. A gente assiste, por exemplo, não ouse pesquisar nessa linha? Essa linha é minha? Sim. Existe essa lamentável... O reúne, abrindo as portas, chegando gente nova, e os que já estão na universidade há muito tempo. O choque do velho e do novo. Só uma... Por favor, só um esclarecimento. O reúne foi o programa do governo federal que expandiu, em larguíssima escala, as universidades. Tanto as que já existiam, ou então criando outras, né? Só para... Exato. E aí, o que você está dizendo? Aí chega essa quantidade de gente nova nas universidades. Cheio de gás, né? E aí, as pessoas tomam um susto. Então, os conflitos são inevitáveis. Toma água fria. E assim, e a gestão não está realmente preparada para isso. Não está. O compromisso das pessoas com a gestão, normalmente, não é eticamente satisfatório com o resultado. E o que a gente vê, muitas vezes, é uma universidade que capenga em função disso. Aí você identifica, então, que o problema da gestão é que seria... Não digo o único, tá? Porque você já citou que tem pessoas que são psicóticas mesmo, né? Tem. Por natureza. Tossiopatas, até. A gente tem alguns casos. Mas a gestão, ela contribui muito para que o assédio moral apareça. Para que a violência dentro do trabalho se realize. Porque tem aquele chefe, aquela pessoa que grita, que só fala com a outra gritando. Aquele que acredita que tem o direito de se sobrepor às outras pessoas. E, na verdade, o que a gente precisa fazer dentro das instituições, e aí entra o trabalho preventivo do Comur, é dizer para as pessoas que ela tem o poder de dizer não a essas outras. De que todo mundo que entrou na universidade entrou pela porta da frente. Está aqui porque passou num concurso e que ela não pode dar à outra o direito de fazer isso com ela. Que a universidade precisa caminhar e evoluir para um estado de consciência em que as pessoas se respeitem. Porque, poxa, se não tiver isso, onde o nível intelectual das pessoas é melhor, onde é que vai haver? É aí que é assustador, né? Muito! No final das contas. Não, é isso e tudo que você está falando, quer dizer, que a gente espera encontrar certas práticas de terror, em último caso, nos lugares, conforme você acabou dizendo, nos lugares onde as pessoas em tese são despreparadas, ah, desconhecem as regras mínimas. Não digo nem de civilidade ou educação, mas no sentido acadêmico mesmo. Olha, as pessoas comportam assim, ou assado, portanto, se você fizer tal coisa, vai gerar tal e tal problema. E, no entanto, quando você vê que naquele lugar, que por excelência deveria ter o oposto disso, e você vê aquilo tudo colocando, parece que a natureza, com muitas aspas, que a natureza humana é superior a qualquer conhecimento racional que as pessoas tenham, né? Ou tentem desenvolver, etc. Sandra, olha, eu queria agradecer demais a você esses dois programas, tá? Eu que agradeço. Lógico, então, até porque, por tudo que você falou, quer dizer, vocês estão começando a levantar informações, daqui a pouco aí vocês vão ter que publicar, como são obrigados, como todo professor universitário. E aí, é claro, após a publicação, após a constatação, vamos ter que marcar um novo programa para aí já discutir, discutirmos todos esses detalhes aí. Muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, desses dois programas. E até o nosso próximo Consciência. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho